Agora o bicho vai pegar! Salve, salve, meu nome é vencedor e minha vencedora, passando aqui para um convite mais que especial. Eu sou o professor Paulinho Curirim, professor de redação, e nesse próximo dia 19, às 8 horas da manhã, e estarei no gabaritando concursos, é isso mesmo, vai rolar um aulão aí em Goianese. Então se você é de Goianese ou região, não pode perder todas as técnicas, estudar aquilo que você precisa para a redação, você vai ver comigo. E lá vão ter outros grandes mestres que vão contribuir com a sua aprovação. É uma excelente oportunidade, é uma ótima oportunidade, diria mais, É uma oportunidade única para você que quer se tornar aí policial. Então participe, não perca esse bisu e vamos para cima, porque é tudo nosso, nada deles, gabaritando concursos. Tamo junto!